Olá, meu nome é Emerson. O meu é Nilza. Você tá bem? Você tá legal? Você tá legal. E? E? A gente quer saber. A gente quer saber. Gente, não tô acostumada com isso, hein? Ainda sabia que eu tô... É que ela não me assiste. Não, não é isso. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Fecha. Tô fechado de Star Wars. Ó, nem vai começar a ficar me gongando, dizendo que eu tô acabado, só porque minha mãe tá toda bonitona e eu não tô. Eu acabei de acordar e não tô nem aí. Então, assim, hoje a gente veio aqui pra dar um recado. Eu vim aqui pela primeira vez pra fazer um vídeo com a minha mãe pra gente dar um recado que é super importante, não só pros homens, pras mulheres, principalmente pros homens, que a gente vai tá falando sobre o mês de novembro azul. Na verdade, o que é o mês de novembro azul? Não importa se você estiver assistindo isso em novembro, dezembro, janeiro, julho, não importa. O importante é você se conscientizar que existe uma doença muito grave que afeta os homens, porém, existe um preconceito muito imbecil, que faz com que a maioria dos homens não faça o exame. E novembro azul é o mês que a gente fala sobre o câncer de próstata. Ou seja, tem um jeito, sim, da gente saber se existe a possibilidade ou se você já está em estágio de ter câncer de próstata ou qualquer coisa do tipo. E esse exame é feito através do toque. Toque. O homem, ele tem um pouco de receio de fazer esse exame, só pelo fato de saber que é um exame meio chatinho, né? Mas só que eles têm que lembrar o seguinte, que esse exame é feito em cinco minutos. Então, a posição que introduz, o que faz, é coisinha bem rápida. Não é uma coisa que vai afetar em nada. Não vai afetar a masculinidade, né? Não vai afetar a masculinidade, né? Ah, vou deixar de ser homem porque um homem é uma mulher. Não sei, tocou. Mas ele tem que saber o seguinte, que esse cinco minutos desagradável, chato pra ele, que ele acha que vão gozar com a cara dele, não tem nada a ver. Que esse cinco minutos vai resolver, se caso ele estiver com um início do problema, pode resolver, pode ser tratado... Salvar uma vida. Salvar a vida dele, porque aí ele já cuida. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? A doença vai se agravar, aí ele vai ser muito pior, porque ele vai ter que passar por cirurgia, por quimioterapia, radioterapia. E é um tratamento muito longo. Câncer é uma coisa. Eu sei como que é, porque eu tenho na família, então a gente sabe como que é desagradável a preocupação. E a pessoa vai ter que ficar... Não é, por exemplo, descobriu a doença, vou lá, faço a cirurgia, faço a quimioterapia, radioterapia e tô livre. Não. Simplesmente tem que ser acompanhado durante muitos anos. Então, gente, para com isso, vai lá, faz o exame de TOC, porque é desagradável. Porque eu, como mulher, falo que a gente, mulher, passa por coisas muito piores do que isso. Tem que ficar numa posição que você não tem ideia. É uma posição terrível e vocês podem fazer isso. Se não me engano, a idade é de 45 anos ou de 40, 45 anos. Nós, mulheres, já começamos com esse problema desde jovem. Porque as jovens de hoje em dia não estão livres de ter problema de câncer de útero, câncer de mama, essas coisas. Então, temos uma vida inteira. Eu, na minha idade, agora, eu não minto a minha idade. Eu tenho 65 anos. Eu tive meu primeiro filho com 23. Então, desde então, eu vou no médico regularmente, uma vez por ano. Eu faço papo a Nicolau, exame ginecológico, exame de mamas e uma série de exames. Faz tudo. Tem que fazer. Eu faço tudo pra quê? Pra me cuidar. E não é por causa disso que eu vou dizer que eu tô livre de ter uma doença ou não. Então, vocês, homens, têm uma possibilidade ainda de começar a fazer esse exame desagradável pra vocês com 45 anos. Então, eu acho que, gente, por favor, se cuida. Aí, ó, vai que você gosta, né? Não é? Mas tem um problema. Mas aí, vocês têm que entender o seguinte, outra coisa. Nós estamos no mês de novembro, que é sobre o assunto, mas não é só no mês de novembro, não. Vocês têm que... É o ano inteiro. Então, não importa. De janeiro a dezembro a se cuidar. E não precisa ter 45 anos. Qualquer dúvida... É uma doença silenciosa. Então, vocês têm que ir atrás. Têm que estar sempre alerta. Porque tem uns outros tipos de exame, se não me engano, é exame de sangue, que eles fazem também que a pessoa também é um alerta se tem ou não. Não tô bem a par, mas eu acho que sim. Então, vamos lá, gente. Para com esse preconceito e vamos, vamos se tratar. Você não vai, se você é homem, se você tá assistindo, você não vai deixar de ser homem porque você fez esse exame, tá? Aliás, você vai ser até mais homem, porque um cara que se coja, né? Prova que ele é homem, assim, de verdade, que ele é ser humano de verdade, que deixa de ser idiota. E outra coisa, mesmo que você tenha um preconceito absurdo, faça o exame e não fale pra ninguém. Fica na sua. É, fica na sua. Sabe que só você curtiu isso e isso fica um segredo entre a gente e a bafa. É, a bafa. Eu não sei se isso é possível. Há muito tempo atrás eu precisei fazer um exame pra saber como é que tava a minha próstata. Só que no meu caso não foi feito através do toque. Foi exame de sangue. Não, foi exame de sangue, mas junto foi um raio-x, um scanner, eu não lembro direito, faz muito tempo. É, eu sei que eles me deitaram, passaram um scanner pelo meu corpo e dessa forma eles viram como tava o meu... A próstata. A minha próstata. Eu não sei se pode ser feito desse jeito, eu acredito que não. Não, mas disse que o exame decisivo mesmo, é o principal, é o de toque. Então tem outros exames pra você ver e tal, tudo, mas o principal é o exame de toque. E o preconceito todo está nesse exame. Então, gente, esquece, vai, vai quietinho, vai na sua, faz o exame, não precisa falar pra ninguém. Pede pro médico te dar uma rosa, pra ser mais romântico. É, e outra coisa... Gente, eu tô brincando, mas é sério, tá? É sério. Não, e outra coisa, aí também eu acho que se você manter com esse preconceito, eu acho uma bobeira, sabe por quê? Porque você, eliminando esse preconceito, você vai ser uma pessoa que vai aconselhar os seus amigos, ou seu vizinho, ou seu parente, que já tá na idade de fazer, ou tá com algum probleminha, pra ir fazer. Porque, gente, não é nada, é sua saúde que tá em jogo, então vai lá. Aconselha, eu acho que a vergonha, esses negócios, não leva a nada, gente. Coisa de gente burra, né? É, só prejudica a gente, a saúde da gente, então vai lá e faça. Quanto mais cedo, melhor. Recado dado, então participe também do Novembro Azul, faça vídeos, compartilha esse vídeo, passa essa ideia pra frente, porque é importante a gente prevenir, sim, tá bom? Melhor prevenir do que remedial. E desculpa do meu jeito de falar, porque eu nunca gravei, eu só faço vídeos com meu filho assim, passeios, essas coisas, então eu não sou muito de luzes, de câmeras. Nem é, não parou de falar. Nem é. Mas tudo bem, já que era um recado, eu espero que vocês aceitem. Pros homens. E pras mulheres também, tem dica pros homens. Mulher pode fazer câncer de mama, um monte de coisa. A gente tá falando sobre câncer de próstata, mas isso vale pra todo mundo, entendeu? Deixa eu explicar. Ah, e não esqueça outra coisa também, porque o homem pensa que câncer de mama só dá em mulher, hein? Dá em homem também, né? Dá em homem também. É muito raro, mas dá. Então, não custa também fazer uns exames, falar com o seu médico, porque não deixa de ser um alerta. Vai fazer tudo. Aproveita e faz um check-up de tudo, é isso? Com o pé de praticar, ó, bonitão. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Namastê. Tchau. 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 Tchau.